Nós estamos aqui com o Samuel e com a Gabriela, ambos operam e ela opera ações e ele opera muito mais futuros, enfim. O que você tem a perguntar para eles? Eu tenho para perguntar para a Gabriela primeiro. Como é que foi que você chegou no mercado financeiro? Eu falo isso porque, né, Indec, eu acredito que para homem, como a gente sabe que tem muito mais homem ainda em mercado financeiro, como é que isso chegou para você? Foi alguém que te mostrou? Você se interessou? Como é que foi isso, esse caminho para você? Não é uma história muito bonita. Eu conheci o mercado financeiro através de uma pirâmide e aí depois de cair nesse golpe, né, eu comecei a pesquisar o que era aquilo, o que tinha por trás. E aí, atendendo um cliente de corte, eu sou cabeleireira, eu descobri que ele era, trabalhava no mercado, o Evandro Ginzeli. E aí ele disse, mas então vem aprender. Então, a partir daí, a gente começou a adentrar nesse mundo. Falei daí com o meu esposo em casa, hoje temos o meu cunhado que opera também, meu irmão, então somos uma família de traders. E olha só, a família toda vive disso? É um segundo trabalho? Como é que vocês lidam com essa situação? Tudo bem. Na verdade, a gente tem todo o nosso trabalho hoje, que é de onde a gente tem a nossa renda, né. Hoje o mercado financeiro para nós é o segundo trabalho, onde a gente quer futuramente talvez viver disso, né. Mas hoje não, hoje a gente tem o nosso emprego, a gente tem o nosso outro ganho de trabalho, né. E o mercado financeiro é o segundo, na verdade, né. Então, o principal a gente já tem. Você desculpa, Martinho, eu queria só trazer de volta o assunto da pirâmide, que eu acho que é importante. É importante. Conta para a gente como é que você caiu nesse golpe da pirâmide, era desconhecimento, que tipo de golpe que era, que eu acho que muita gente, e cada vez mais a gente tem visto mais pirâmides, né. E infelizmente que colocam muitas famílias aí no buraco. É, hoje foi comentado sobre uma aqui, né, e todo ano que a gente vem do CBT tem uma nova no lugar já. Na época, não posso falar nomes aqui, né, eu acho, mas foi, eu tinha um dinheiro lá para investir, não sabia direito aonde, o dinheiro estava na poupança. E quando uma amiga me falou da oportunidade, a gente já vai naquela coisa de confiar no amigo e tal, né. E rendimento muito bom, assim, o olho cresceu e eu entrei nessa. É o ganhar dinheiro fácil. Isso, ganhar dinheiro fácil. E a gente depois que entra no mercado, percebe que de fácil não tem nada, né. Então, impossível alguém conseguir gerar um rendimento alto todos os meses para você. E qual era o rendimento proposto? 15% ao mês. 15% ao mês? Depois eles reduziram um pouquinho para 9, que daí ficava um pouquinho melhor. Mas desculpa perguntar, você nem foi atrás das informações, você só escutou a sua amiga e embalou na dela. Sim, teve informações, consultores por toda a cidade, credenciados, entendiam do assunto, explicando o mercado de uma forma geral, como se os traders que estivessem operando lá fossem realmente profissionais. Tudo muito embasado, mas nada correto, né. É, infelizmente, né, porque para algumas pessoas que estão escutando podem não saber, mas, por exemplo, se oferecer 15% ao mês ou 9% ao mês, é um negócio que, sei lá, em poucos anos você talvez tenha trilhões de reais, né. Então, é o que não existe, né. Para quem está vendo a gente em casa, o CDI, por exemplo, que é um balizador da taxa de juros do nosso país, da Selic, hoje ele está em 7,75, subiu agora recentemente o e-mail ponto percentual. Quando ele estava em 6,25, estava rendendo cerca de 0,4, alguma coisa, 0,5 ao mês. Você imagina de 0,5 no CDI para 15%, era garantido? Era garantido. Eles diziam ser garantido. E nós, na ignorância, né, acabamos... Mas hoje já tem muito mais informação, né. Assim, eu não sei que ano que foi isso. Exato. Mas hoje a gente já tem muito mais informação para buscar sobre esse tipo de coisa, como aconteceu recentemente lá no estado do Rio de Janeiro, também uma das grandes pirâmides que foram deflagradas aqui no país, né. Acho que é bom, né, Indec, a gente deixar claro aqui, até pela sua experiência, Gabriela, obrigado por compartilhar, que, gente, pirâmide e mercado financeiro não tem nada a ver. As pessoas ainda relacionam isso, né, acha que bolsa tem alguma coisa a ver com pirâmide... Ou até mesmo criptomoeda, não é só bolsa. A criptomoeda tem muitas pirâmides que vêm oferecendo ganhos garantidos em cripto. Não tem como garantir nada. Quando você vê a palavra garantido, corre que o negócio está errado. É golpe. Pode correr, exatamente.